5 passos para aumentar as vendas da sua loja. Olá, tudo bem? Eu sou o Cris Almeida, obrigado por assistir a mais esse vídeo. Antes de começarmos esse assunto, já que é um tema bem específico para lojistas, deixa eu te explicar uma coisa. Além dos meus trabalhos na internet, eu também sou lojista, tenho minhas lojas no shopping aqui da cidade, então não estou apenas apresentando para você teorias, teorias, eu sei do que estou falando, eu vivo também essa realidade. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu percebo que muitos dos meus colegas, também lojistas, estão reclamando do movimento, que o movimento está fraco, que não está vendendo nada, que depois do Natal tudo ficou parado. Então eu quero apresentar para você 5 coisas que particularmente eu faço e que para mim promovem um resultado espetacular. Anote aí. A primeira coisa é o seguinte, você tem que se esforçar para parar de ouvir notícia ruim. Sabe, quando você chega em casa, liga no noticiário, é que a crise não sei o que, que as vendas despencaram, que a inflação está subindo, ou você começa aquela conversinha ruim, sabe, com os colegas ali, que está meio parado, olha, o shopping está parado, olha aqui, o movimento está parado, então cancela isso de uma vez por todas. Quando alguém começa com conversa ruim no seu ouvido, pede licença, vá fazer outra coisa, comece a concentrar a sua cabeça no que você quer, não naquilo que você não quer. A nossa mente tem um poder muito grande. Aliás, eu preciso te avisar isso também, essa minha explanação é para você que acredita em poder interior. Se você acha que tudo isso é bobagem, que a nossa mente não tem força nenhuma sobre a realidade, nem adianta ouvir o restante do vídeo. Mas você que entende como essas coisas funcionam, você deve ter uma postura categórica. Vou parar definitivamente de ouvir noticiário ruim, notícia ruim, conversa ruim, pessoas que querem me levar para baixo ou desacreditar na minha capacidade de dar a volta por cima, eu vou me colocar distante desse tipo de informação. A segunda coisa importante que você tem que fazer é a revitalização do seu estoque. O que é isso? Veja só, existe uma antiga arte chinesa chamada Feng Shui, aqui no Brasil muitas pessoas chamam de Feng Shui, que na verdade ensina um princípio básico, a energia precisa fluir. Dá uma olhadinha como é que está no seu estoque, de repente você está cheio de caixa lá parada, cheio de entulho, cheio de objeto acumulado, e tudo isso vai segurando o processo, abre aspas, energético da fluência das suas vendas. Você precisa deixar que essas coisas saiam de onde estão, ou seja, ali do caixote empacotado, fechado. Às vezes você nem tem tanta coisa encaixotada, entulhada, mas você pode ter muita bagunça na sua loja. Isso tudo vai prejudicar o fluxo natural de vendas. Então muitas vezes vale a pena você pegar um estoque antigo, se livrar dele, colocar, como a gente diz, a preço de banana, liberar de uma vez por todas isso que está acumulando, para que coisas novas possam fluir. Então dá uma olhadinha nisso, tanto na parte de limpeza, de organização, como também como um acúmulo de coisas que está ali só ocupando espaço e não deixando o fluxo de vendas acontecer. A terceira coisa é que você precisa, acho que uma está ligada a outra, obviamente, mas além de você organizar e limpar o estoque, promover um fluxo de vendas. Você vê isso muito acontecendo em supermercados. Às vezes você vai no supermercado e você vê lá, promoção, leite a X reais, ou pacote de açúcar, tantos reais, só pode levar duas unidades por cliente. O que está acontecendo? O supermercado está colocando um produto abaixo do preço de mercado para que as pessoas possam ir lá e procurar aquilo. E de repente você pode fazer isso na sua loja, independente de qual seja o segmento. De repente você tem uma loja de calçados, de repente você tem uma loja de roupas, uma loja de acessórios para celular, você tem uma loja de equipamentos de informática, eu não sei. Mas você pode pegar um produto e colocar ele num preço, às vezes até preço de custo. E aí você vai dizer, mas Cris, eu vou trocar seis por meia dúzia? Vai. Você vai trocar seis por meia dúzia para que haja um fluxo de pessoas na sua loja. É melhor você trocar seis por meia dúzia do que ficar no zero a zero, está entendendo? Então às vezes você vai escolher um produto que seja, um produto que você sabe que não está tendo lucro naquele produto, mas você pega aquele produto para promover um fluxo de vendas na sua loja e com isso você garante a movimentação. Você sabe que uma engrenagem, para que ela nunca possa enferrujar, ela sempre está tendo que estar em movimento, sempre tem que colocar um óleo ali. Então você ter um produto, às vezes a preço de custo ou abaixo da média, vai fazer com que a engrenagem da sua loja também não pare. Pode até ser que os seus colegas de trabalho aí, os outros lojistas, estejam dizendo que está parado, que não vende nada, que isso, que aquilo, mas pelo menos você perceberá que as pessoas estão entrando e saindo na sua loja. E claro, você sabe disso muito bem, quando alguém entra na sua loja para comprar um produto, se você tiver uma boa equipe de vendas, sempre vai levar um segundo, um terceiro, um quarto produto. O quarto ponto que eu quero colocar para você, isso é básico para todo mundo, marketing. E aí muitos de nós podemos pensar assim, pô, mas marketing é uma coisa cara, como é que eu vou anunciar na televisão, para pagar um outdoor, olha só o preço disso. Mas veja só, o marketing não é só a grande mídia, não é só você anunciar no rádio, televisão ou num outdoor aí na sua cidade. Você pode fazer marketing com as coisas mais simples, o importante é que o cliente sempre seja lembrado da sua presença. Então, o que eu quero dizer em outras palavras é o seguinte, de repente você ter um papel, ainda que seja uma cópia, um xerox, com informações básicas ali, informações sobre os benefícios do seu produto, é muito melhor do que o cliente às vezes sair de mãos vazias, está entendendo? Então, de repente, é claro, nós sempre temos que pensar grande. Mas se você está começando, e se você está começando pequeno, de repente você pensar pequeno, pode te ajudar, então eu não posso fazer um outdoor, mas eu posso ir ali na gráfica do lado e imprimir umas folhas, com as especificações dos benefícios do meu produto, e eu vou entregar isso para cada cliente que entrar na minha loja. Ah, não é o mais adequado? Claro que não é o mais adequado. Se você, de repente, você poderia mandar para uma impressora especializada, uma gráfica especializada, fazer um produto melhor, quando eu tiver condições, eu farei. Mas não vou deixar de fazer uma coisa, você conhece aquele ditado que o excelente, o ótimo é inimigo do bom, então você faz uma coisa boa e daqui a algum tempo você vai fazer algo excelente. Mas nunca deixe o cliente que passou pela sua loja, que passou pela frente da sua loja, sair de mãos vazias. Esse trabalho de marketing é importante. Eu acho que o quinto e mais importante ponto de todos, pelo menos essa é a minha opinião, é você turbinar a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos com positividade. Eu faço isso todos os dias, eu tenho várias reprogramações mentais, e há pouco tempo atrás eu desenvolvi uma reprogramação mental, um áudio, um áudio hipnose, um áudio de hipnose específico para lojistas, que é o áudio da reprogramação mental baseada na técnica da lei da atração, e esse áudio se chama imã de clientes. Eu escuto esse áudio periodicamente, eu escuto outros, mas se você é lojista e se você está querendo intensificar as suas vendas, eu recomendaria que você, então, fizesse uso específico deste áudio, pelo menos por 30 dias seguidos. Você baixa esse áudio no seu computador, você pode baixar no seu smartphone, se você tiver um aparelho de MP3 também dá para baixar, pode gravar no CD virgem, como você achar melhor. E durante um mês inteiro, você ouvirá esta reprogramação mental imã de clientes. O que ela vai fazer para você? Vai turbinar a sua cabeça com pensamentos de confiança, de segurança, de você, como proprietário da loja, proprietário do seu negócio, fazer com que as pessoas sejam atraídas para você. Isso é possível? Isso é perfeitamente possível. Olha só, a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso subconsciente é muito mais poderoso do que você imagina. E você pode, e eu recomendo que o faça, fazer uso da sua força mental para atrair pessoas para o seu negócio. Isso é perfeitamente possível, isso está à sua disposição, basta você colocar-se disponível para fazer essa técnica, para praticar esse exercício, e você vai ver que os resultados, então, vão chegar. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, eu também coloco-me à disposição para ajudá-lo naquilo que estiver ao meu alcance. Vou colocar aqui abaixo do vídeo o meu site pessoal, crisalmeida.com, aí você tem meus dados de contato, você vai saber como me localizar, e a gente vai conversando para que você possa, daqui a um tempo, me escrever e dar o seu testemunho. Cris, eu coloquei esses cinco passos em prática, e eu comecei a perceber que as coisas melhoraram, e muito, a partir do dia em que eu decidi colocar, então, em ação isso que você falou. Tá bom? No mais, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que você tenha muitas vendas, que a sua loja seja um sucesso, e que a sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Você acredita que este vídeo pode beneficiar você e as pessoas que você ama? Então inscreva-se no meu canal, curta esta página, será uma forma de estarmos juntos nessa jornada de desenvolvimento pessoal.